Eu estou chegando aqui com alguns minutos de atraso, porque agora que eu estava para entrar no ar, eu recebi uma ligação e eu atendi. Eu vi que era um número diferente. Eu disse que quem sabe pode ser alguém até mesmo em desespero, querendo dar um cabo na própria vida ou algo semelhante. Então, eu vou atender. E eu atendi, atrasei esses alguns instantes. Na realidade, era uma senhora muito simpática, uma pessoa muito atenciosa. E ela passou um vídeo para mim e fez uma pergunta em cima deste vídeo a respeito do que aconteceu com o Papa Francisco. Ela é católica, ele mandou esse vídeo. E daqui a pouquinho, na sequência, eu vou estar apresentando para você. Eu falei para ela que ia responder na programação. E é isso que nós vamos fazer. Ela passou o vídeo, eu vou apresentar para vocês. E nós vamos juntos aqui comentar sobre esse assunto logo na sequência. Em agosto de 2023, aconteceu que houve no Brasil um apagão praticamente em quase todos os estados. mais de 50% dos estados de todo o Brasil, incluindo o Distrito Federal, passaram por um apagão. Esse apagão trouxe muitos prejuízos, trouxe muitos transtornos. A empresa reguladora, o ministério que cuida desta parte de energia aqui no Brasil, entrou com um pronunciamento dizendo que iria investigar a causa deste apagão, apagão, mas até o dia de hoje passou-se aproximadamente mais de cinco meses, não. Agosto é mês oito. Nós passamos mais de sete meses de que aconteceu esse apagão, praticamente oito meses, e ninguém, vezes ninguém, comentou qual foi a causa. Diz que iriam investigar e ninguém investigou coisa nenhuma. Inclusive, eu quero colocar aqui o áudio da matéria que fala deste apagão do mês de agosto do ano de 2023. Foi dia 15 de agosto de 2023. Então, completou-se, vamos dizer aí, eu creio que completou oito meses, é isso? Eu vou colocar o áudio para você ouvir. Ouça com atenção, isso aqui é de agosto de 2023. Escuta. Deixou pelo menos o Distrito Federal e 16 estados sem energia nesta terça-feira. Entre eles estão Amazonas, Bahia, Ceará, Pará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. O problema teria começado no Nordeste e foi registrado a partir das 8h20 da manhã. O metrô de São Paulo e de Belo Horizonte foi afetado. Na capital mineira, os trens ficaram sem circular das 8h30 às 9h da manhã. A informação da companhia de trens urbanos é de que houve uma pane na transmissão da concessionária de energia elétrica. Os semáforos em várias cidades ficaram sem funcionar. A partir de dados do Operador Nacional do Sistema, o Ministério das Minas e Energia informou que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil megawatts de carga nos estados do Norte e Nordeste do país nesta terça-feira e que estados do Sudeste também foram afetados. Segundo informações do Ministério das Minas e Energia, o problema ocorreu devido à abertura na interligação Norte-Sudeste e que as causas estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16 da manhã, 6 mil megawatts já foram recompostos. O ministro das Minas e Energia, Alexandre da Silveira, que está no Paraguai, já determinou a criação de uma sala de situação e acompanha o processo de retomada e determinou a apuração das causas do incidente. Bom, determinou a apuração das causas do incidente. Ministério de Minas e Energia, né? Isso foi 15 de agosto de 2023. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. Até hoje, ninguém fala o que aconteceu. Eu estou aqui diante de homens e mulheres que são pessoas, não apenas alguém que está no Evangelho, eu estou diante de pessoas que pensam, pessoas inteligentes que sabem, que sabem. Eu já vi pessoas escrevendo aqui, eu até coloquei na tela, exatamente toda essa movimentação que nós sabemos quais são os propósitos diante de tudo isso. Não bastando o que aconteceu no mês de agosto, agora, há menos de 72 horas atrás, inclusive até hoje pela manhã, São Paulo, capital, enfrentando vários apagões. São Paulo, capital, ficando no escuro. Hospitais de São Paulo que precisam de energia elétrica, até porque ali tem balão de oxigênio, tem pessoas entubadas, há pessoas que precisam, sabe, de... Enfim, se existe um lugar que precisa de energia, é dentro de um hospital, é dentro de um supermercado, em um figurífico, sabe? Tem lugares que a energia não pode acabar, não pode faltar. E este apagão que aconteceu na capital paulista, agora, que está acontecendo ainda hoje, hoje, eu vou ler a matéria para você, de hoje pela manhã, bairros em São Paulo totalmente apagados. Pessoas que entraram à noite no escuro, na escuridão, passou uma madrugada na escuridão e amanheceu o dia só com a luz do sol e nada mais. Por quê? Porque está acontecendo apagões na capital paulista e aí, sabe qual que é a jogada agora? A jogada é a seguinte, a culpa, a empresa de energia elétrica que fornece na capital, diz o quê a respeito dessa situação? A empresa, que é a Enel, diz o quê? Diz que o problema está com a Sabesp. O problema é da Sabesp. O que é a Sabesp, pastor? Sabesp é uma empresa fornecedora de água e de saneamento básico no estado de São Paulo. Então, a Enel disse o quê? Esse problema da falta de energia nos bairros em São Paulo é culpa da Sabesp. Na realidade, a maioria ou todos que aqui estão sabem que nós estamos vivendo de ensaios. Gente, eu vou dizer uma coisa para você e você vai entender. Do ano de 2020 para cá, abriu-se portais no mundo espiritual e de 2020 para frente o mundo não é mais o mesmo. O mundo foi um até o ano de 2020, chegou 2020, houve uma pausa naquele mundo, vamos dizer, e dali em diante, iniciou-se uma nova era, um novo mundo de 2020 para cá. De 2020 para cá, o mundo, a sociedade está vivendo de ensaios. Não entendi, pastor, vou repetir para você. De 2020 para cá, o mundo está vivendo de ensaios. Tudo o que acontece é um ensaio. Se você não acredita no que eu estou te falando, o futuro há de te revelar e te mostrar que de 2020 para cá, o mundo está vivendo de ensaios. Tudo o que está acontecendo, até mesmo os sinais dos astros que aluam o sol, as estrelas, são ensaios de algo que vai acontecer logo ali na frente. Tudo o que está acontecendo no tocante, a saúde da humanidade, é um ensaio para algo maior que vai acontecer ali na frente. Tudo o que está acontecendo na economia é um ensaio para o que vai acontecer logo ali na frente. Assim como uma banda não sobe no palco para tocar e cantar sem ensaiar, os senhores do mundo não vão praticar e fazer aquilo que eles querem realmente sem antes fazer um ensaio para ver qual será o comportamento da sociedade mundial. E de 2020 para cá, nós estamos aí, entramos no quarto ano de ensaio. E se você puxar na sua memória, você vai ver que de 2020 para cá aconteceram coisas e têm acontecido coisas que, desde quando nós nascemos, nunca aconteceram. Nunca. De jeito nenhum. Nunca aconteceram. Cada ano que se passa, as surpresas estão sendo surpresas indelicadas, mas estão se acontecendo com mais frequência. E tudo isso que nós estamos vivendo, eu volto a repetir. Grave essa palavra. Se possível, salve essa live. Salve essa live. Você vai precisar dela logo ali na frente para você rebobinar na sua mente e lembrar de que Deus está te avisando já há um bom tempo que tudo isso é um ensaio. Tá, pastor? E o que eu devo fazer? Bota a tua vida no altar. Se prepare. Esteja atento. Esteja ligado em Deus. Esteja vivendo em retidão perante o eterno. Esteja praticando uma vida de honestidade. Uma vida de justiça. Uma vida correta, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que vai acontecer de verdade. De 2020 para cá, olha quantas agências bancárias que deu pane no sistema deles, dinheiro ficou parado, não dava para usar o aplicativo para transferir para lá nenhum, outros o dinheiro desapareceu da conta e depois voltou com a quantidade a mais ou quantidade a menos. todos esses transtornos. Mas o que é isso? É o que eu estou dizendo para vocês. E, de repente, volta e meia o Instagram está fora do ar. Volta e meia o WhatsApp fica tantas horas fora do ar. E aí, quando volta, volta dizendo, ah, foi um problema de servidor, a empresa está investigando as causas, essas investigações, você sabe o que significa, essas investigar as causas, você sabe o que significa. Não é nada de investigação, tudo é programado, tudo é preparado, tudo já foi forjado e aí para não ficar em branco diante da sociedade, nós vamos investigar, vamos apurar as causas. Apurar o quê, meu amigo? Se já está sendo tudo feito? Você começa a perceber que o ensaio... Eu já vou colocar um áudio aqui para você ouvir, mas você começa a perceber que o ensaio ele é tão verdadeiro que nunca se ouve na história. Tantos bilionários, trilionários, sabe? Homens que são donos de fortunas que daí para as 100 gerações vindouras da vida deles usufruir e aquele que está na posição de centésimo ainda continuar sendo milionário de tanto dinheiro que essa gente tem. Esses mesmos homens estão construindo bunkers debaixo da terra. Bunkers com 100 metros abaixo da terra. Bunkers com condomínio de vários prédios e apartamentos e quadra de tênis para jogar tudo isso debaixo da terra. Mark Zuckerberg está fazendo um bunker para ele que, na realidade, é como se fosse um bairro nobre nos Estados Unidos, como se fosse um bairro, um bairro nobre, um bairro chique em que as pessoas nos Estados Unidos moram, tudo isso ele está fazendo debaixo da terra. Olha aqui, dá uma olhada. Deixa eu tirar o número da conta do Ministério da Tela, inclusive está fixado aí para você nos ajudar na fundação da nossa escola. Mais logo ali na frente eu vou falar para você a respeito de tudo isso. Olha aqui. Mark Zuckerberg constrói bunker de 1,3 bilhão de dólares. 1,3 bilhão de dólares. Se for somar em reais, aí você soma aí 1,3. Vamos calcular aí com uma vez de 5, né? 1,3 vezes 5 é igual a 6,5 bilhões de reais. Esse é o bunker que ele está construindo. Vamos ver o que tem no banco. Preocupado com o possível fim do mundo, os ricaços estão montando bunkers cada vez mais luxuosos em suas casas, em terrenos com filtragem de ar e de agentes biológicos e radiação. É o caso de Mark Zuckerberg, dono do Meta, que é do Facebook e do Instagram, que está construindo um bunker no Havaí avaliado em 270 milhões de dólares, cerca de 1,3 bilhão de reais. Na realidade, eu fiz a matemática diferente, porque esse 1,3 bilhão é de real e em dólares sairia 270 bilhões de dólares. Segundo a revista Widi, Zuckerberg vai usar 1.524 metros quadrados no abrigo subterrâneo, que terá fontes próprias de energia, um grande tanque de água potável, escontilhas para fuga e portas, anti-explosão. Tudo isso vigiado por um complexo sistemático de segurança. Os bunkers super luxuosos, como no caso de Zuckerberg, uma verdadeira febre entre os milionários do mundo, podendo ser individuais ou verdadeiros condomínios. E aqui está, as fortalezas, as entradas e algo semelhante. E aí, pastor? E aí que eu estou dizendo para você, vou dizer uma coisa para você. Essa gente tem informações privilegiadas que nós não temos. Essa gente tem informações que eu e você não temos. As informações que nós temos são informações que nós conseguimos captar através da internet, através, quem sabe, de amigos e conhecidos que tenham um pouco de influência na sociedade, que passam algumas informações. Eu falo isso no Tocante, por exemplo, a Israel. Tem muita informação que eu recebo de Israel que não está na mídia, porque tem pessoas que moram lá que vão passando as informações. E assim é diante de tudo que está acontecendo. Esses homens têm informações privilegiadas que a maioria, ou 99% da sociedade, não têm. E nós precisamos nos atentar para o comportamento dessa gente. Porque se eles estão se comportando assim, é porque tem alguma coisa vindo logo ali na frente. E tudo que nós estamos vivendo é o quê? Um ensaio. Exatamente isso. Um ensaio. É como a Valéria disse, para eles, o pobre que se lasca. É exatamente isso mesmo. Para eles, o pobre é mais um número. Para eles, a sociedade, em geral, é mais um número para gerar dinheiro para eles. É isso. Para Mark Zuckerberg, para esses homens, Bill Gates, todos esses homens. Não vou ficar citando o nome de todos. O Bessos, da Amazon Prime, todos esses homens. Para eles, a sociedade é apenas um número para gerar dinheiro dentro dos seus aplicativos. Dinheiro dentro das suas redes sociais. Essa é a grande realidade. Aí alguém olha e diz, nossa, Elon Musk é um homem tão bom. Veio trazer a internet via satélite para o norte e o nordeste do Brasil. Ele é um homem muito bom. Bom o quê, meu amigo? Bom o quê? Isso é sede de domínio. Isso é sede de poder. Não existe bondade na vida dessa gente. Não existe bondade na vida dessas pessoas. Existe jogo de interesse. Existe o toma lá, dá cá. Eu coloco a internet, vou ter automaticamente pessoas usando ela. E quando acontecer, quem sabe, dos cabos submarinos serem cortados, a minha internet via satélite, é que vai comandar aquela região. E é assim que essa gente vive. Não existe bondade na vida dessas pessoas. Não existe, sabe, o estender a mão, a generosidade. Essa gente não tem generosidade. Até porque, se tivesse generosidade, não alcançaria a quantidade de bilhões ou trilhões guardados em suas contas. O dinheiro que eles têm prova que não existe generosidade. Essa é a realidade. E nós? Nós temos que estar atentos às informações. Nós temos que estar ligados para nós não ficarmos aqui na Terra como o ímpio está. O ímpio está distraído. O ímpio está caçando mosquito achando que está tudo normal. Que está tudo um mar de rosas. Que está tudo mil maravilhas. Nós não podemos viver como os ímpios. Nós temos que viver com a mente de Cristo, atento, ligado a tudo o que está acontecendo. Essa é a realidade. Nós temos que estar ligados a tudo o que está acontecendo. E eu vou colocar na tela para você uma matéria aqui para você ouvir a respeito ainda do que está acontecendo em São Paulo, que é o apagão em vários bairros, prejuízo sem precedente acontecendo. E eu vou colocar na tela para você ouvir. Enquanto isso, eu peço a todos, deixe o like, compartilhe essa live. Já, já vou colocar um vídeo do Papa, que uma senhora católica me enviou agora de manhã. Já, já vou colocar esse vídeo. E quero ver o que vocês me dizem a respeito disso. Tanto você que é protestante, como você que é católico, você que não professa nenhuma religião. Eu quero ver qual a sua opinião a respeito desse comportamento do Papa, tá bom? Vamos a essa matéria. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para você. Ouça na íntegra, né? É importante você ouvir isso daqui. Ouça aí. O apagão em São Paulo. A energia elétrica no centro da capital começou a retornar hoje pela manhã, 24 horas depois do início da interrupção. A Enel culpou a Sabesp pela falha no fornecimento. Já a estatal diz não, que não danificou a aviação. Enquanto isso, o governo federal exigiu investigação e punição da concessionária. Depois de uma noite completamente no escuro, os moradores dos bairros do centro de São Paulo começaram a receber o fornecimento de energia elétrica. Em alguns lugares foram até mais de 24 horas sem luz, num calor de mais de 30 graus. O problema afetou residências, comércios e hospitais. Segundo a Enel, a empresa disponibilizou geradores para atender hospitais e outros clientes prioritários. E indicou que na manhã de hoje, o fornecimento havia sido restabelecido para 70% dos clientes afetados. Mas a reclamação ainda continuava. Catufili, cheddar, não tem condições de uso. O E-X não tem condições de uso. A mussarela já está deteriorada. No Sesc Consolação, por exemplo, apesar do retorno da energia, os serviços seguiram de forma parcial. Essa não é a primeira vez que os paulistanos sofrem com a falta de energia elétrica nos últimos meses. Desde o fim do ano passado, o problema tem se repetido. E dessa vez, a Enel culpou a Sabesp pela falha. Disse em nota que uma escavação danificou a rede subterrânea que atende a região de Higienópolis. Mas a Sabesp negou ter rompido a fiação. E até o governo federal entrou nessa história. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, faça uma investigação e pune a empresa. O ofício do governo federal diz que é urgente a comprovação de que a empresa seja capaz de continuar atuando nas concessões pelo Brasil, já que tem de forma reiterada apresentado problemas na qualidade da prestação dos serviços. O PROCON também notificou a ANEEL para que envie informações detalhadas sobre as diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica em pontos diferentes da capital paulista desde a última sexta-feira, quando o aeroporto de Congonhas precisou interromper as operações. A depender da resposta, a empresa pode ser multada com base no Código de Defesa do Consumidor. Aí está, você está vendo? Não é o que eu disse para vocês aqui agora, minutos atrás, o jogo de empurra? Não é o que eu te falei do jogo de empurra? A Sabesp, melhor, a ANEEL, disse o quê? Não, o negócio era a Sabesp. Eles foram fazer algumas escavações e danificou nossos cabos. A Sabesp disse, não, 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 nós não mexemos com isso, não. Tem nada a ver isso, não. Nós não abrimos cratera no chão, não mexemos em cabo, nada disso. E aí, simplesmente, quem que está perdendo nisso? Quem que está perdendo nisso? O povo, quem sofre com isso é o povo. O comércio aqui, um homem, as imagens mostrando, ele perdendo aqui, vou até colocar a imagem na tela para você ver, vou colocar sem áudio para não dar direitos. Aqui, quer ver? Deixa eu travar aqui. Olha só. Olha essa imagem, só para você ver. Olha o tanto de queijo que esse homem perdeu. Olha as caixas de catupiry, olha as barras de queijo, queijo mussarela. Perdeu tudo, 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 tudo. Quem vai pagar isso aí? Ah, nós não podemos pagar porque é culpa da Sabesp. Aí a Sabesp diz, não, não tem nada a ver. Nosso negócio é mexer com esgoto e com água, com encanamento. E assim vai viver esse empurro até, como ditado, ganhar na canseira. O negócio deles é ganhar na canseira. Vai, sabe, empurrando um para o outro e vai cansando até o ponto que o camarada, que é o dono, chega e sabe da coisa? Em vez de ficar queimando gasolina, indo para lá, indo para cá, deixa isso para lá. Deixa isso quieto. É isso que eles querem. A vida está dessa maneira. E tudo não passa de um ensaio. É tudo ensaiado. É tudo preparado para que as pessoas venham viver esse caos e automaticamente se preparar para o mesmo, para que quando acontecer de verdade, poucos, o máximo de pessoas possível venham estar preparados para tudo isso. Essa é a grande realidade. E eu vi aqui a Mônica Araújo colocou aqui, vai ter agora no horário do meio-dia e meio pelo horário aqui do Brasil, o Shema Israel. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que será ou como que funciona o Shema Israel. Ouça Israel. Daqui a pouco eu vou falar para você também sobre esse detalhe. Bom, dando continuidade aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like e passar para frente essa live, gente. Deixa o seu like, passe para frente, chame todo mundo para vir para cá, para participar conosco desse momento importante. Faça isso. Passa para frente essa live. Deixa o like. Compartilhe no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Messenger. Manda para frente lá no X. Passa para todos. E com certeza Deus estará fazendo coisas grandes. Deixa eu te passar para você aqui, enquanto você está chegando, chamando todo mundo aí. Você que ainda não deixou o like, deixa o like e vamos para cima fazer acontecer. Eu vou colocar para você aqui um vídeo que eu recebi de uma senhora católica, como eu disse. Inclusive, nós conversamos antes de entrar no ar aqui. e ela me passou esse vídeo e perguntou para mim, pastor, o que o senhor me fala disso? Eu disse, minha irmã, eu vou falar contigo e com todos na live, ao vivo, que eu estou entrando agora. E automaticamente vamos te apresentar aqui agora. O que a Keila está falando é muito interessante. Você percebeu que houve a cerca de alguns dias atrás, que deixa eu, eu vou pegar o dia exato para mim não falar, não falar algo sem base. Deixa eu pegar o dia exato que aconteceu. Foi 5 de março, né? Pelo que eu estou vendo. É isso mesmo. 5 de março. Eu fui colocar a matéria na tela, não consegui colocar porque eles não deixam a matéria ir para a tela, né? Está aqui, ó. Está aqui. Aí você aperta 5 de março para ver a matéria. Olha o que eles colocam na frente, para você não ter acesso, como se fosse algo pago. Esse ensaio que foi feito, na realidade, desse apagão, olha a Carmen Maia dizendo, perdi vários contatos. Esse apagão que aconteceu, na realidade, é nada mais nada menos do que o quê? É um método para que todas as tuas, minhas, as nossas informações que estavam retidas em nossa, vamos dizer, em nosso ID, né? Em nosso ID do WhatsApp, fosse recolhido, num prazo de duas horas, fizeram um backup para eles e já voltaram com uma nova ideia. Se você entrar no teu WhatsApp agora, teu WhatsApp já mudou. Ele já não é mais o mesmo. A maneira, o layout dele, os botões dele, as funções dele, mudou tudo. O WhatsApp que você usou até o mês de fevereiro foi um. O que você está usando de março para frente já mudou tudo. A atualização aconteceu. Para quem realmente está aí, como ditado, vivendo no mundo da lua, é normal. Não, eles atualizaram porque de tempo em tempo tem que atualizar. Mas por que que, para atualizar, antes precisou de um apagão de duas horas? Por que que, para atualizar, precisou de um apagão de duas horas? Qual o motivo desse apagão que até hoje ninguém explica? Ninguém veio a trazer na mídia uma explicação. Olha, aconteceu um apagão porque um servidor nosso queimou. Aconteceu um apagão porque teve um problema aí. Não. Estamos apurando as causas. Estamos investigando. E enquanto investiga, receba um novo modelo de WhatsApp. Receba um novo estilo de WhatsApp com botões diferentes, com posições diferentes de onde você vai clicar para mandar uma mensagem, para ouvir uma mensagem. Mudou tudo. Se você não percebeu, dá uma olhada no teu WhatsApp que você vai ver que mudou tudo. O jeito dele, a forma de que... Por exemplo, deixa eu só tentar ver se chega aí perto para você ver. Está vendo? Veio tudo para baixo. Está vendo? Tudo embaixo. Vou colocar assim. Está tudo embaixo ali. Está vendo? O botão para ligar, o botão da comunidade, as atualizações, as conversas. Mudou tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas mudou por quê? Para ficar mais bonito. Para ficar uma coisa mais moderna. E aí, um grupo gigantesco de pessoas acredita nessa história como crianças inocentes acreditam no Papai Noel. Essa é a grande realidade. A triste realidade. Vamos lá. Deixa eu colocar para você aqui a fala do Papa. Eu, na realidade, não sei de quando que é essa fala que ela mandou, mas eu acho interessante te mostrar, porque uma fala dessa, ela não envelhece. Uma fala dessa não envelhece. Uma fala dessa revela a essência do que tem dentro desse homem. Eu volto a repetir para todos os católicos que estão aqui me acompanhando. Francisco não é o Papa dos católicos de verdade. Francisco é o Papa do sistema do antimachia. Francisco é o Papa do sistema dos senhores do mundo. Francisco vendeu. Escuta. Francisco vendeu de porta fechada todas as igrejas católicas do país da China. Ele vendeu de portas fechadas. Xi Jinping comprou tudo. Comprou igreja, comprou membro, comprou padre, comprou os bancos, comprou tudo. Para quê, pastor? A grana está lá no banco do Vaticano. Enquanto o Vaticano, que é um bairro conhecido como um país, é um bairro, mas eles chamam de país, cercado de altos muros e de uma segurança, sabe, poderosíssima, com armas, fortemente armado, com esses seguranças, do lado de fora, há bairros de miseráveis morrendo de fome, há bairros de miseráveis, sabe, a cada dia que passa, se deteriorando e se acabando, enquanto dentro dos muros está a fortuna incalculável, a quantidade de ouro que não dá para mensurar em palavras o tanto de ouro que lá tem. Essa é a realidade. E agora, não bastando, eu recebo este vídeo. Vamos lá, ouça com atenção isso daqui e me diga o que você pensa disso. Enquanto isso, deixa o seu like aí e vamos para cima, gente. Ouça isso daqui. Você está entendendo? Por quê, pastor? Deus não existe. Não existe. E não adianta vocês querem se escandalizar porque Deus não existe. Existe pai, filho e Espírito Santo, mas Deus não existe. Peraí, como assim? Como assim? Não existe um Criador? Da onde ele tirou essa tese, essa teoria, essa ideia? Da onde veio? Isso veio das profundezas de Lúcifer. Isso veio das profundezas de Ra-Satã. Exatamente isso. Isso veio das profundezas de Ra-Satã. Esta fala de que Deus não existe. Existe pai, existe filho, existe Espírito Santo. E os três? O que seria os três? O que seria os três? Como a Patrícia Araújo escreveu, está caducando e brincando com esse... Na realidade, Patrícia, ele não é caduco, não. Ele sabe muito bem do que ele está falando e fazendo, viu? Ele não está caducando, não. Ele é maligno. Ele é maligno. Ele sabe o que ele está falando, sabe o que está fazendo, ele sabe de tudo. Ele não está caducando, não. Ele está por dentro de tudo, sabendo o que está dizendo. Essa é a grande realidade, né? Deixa eu colocar novamente, como diz o Paulo César Bonfim, né? As moças estão perplexas, mas quem não fica de ouvir de alguém que se diz ser o líder de uma instituição, de uma igreja milenar, que Deus não existe? Então, como que fica essa situação? Eu vou voltar para você. Ouça novamente com atenção isso daqui. Ouça isso. Sim, sim. A gente quer crer em Deus. A coisa é Deus. Ou em outras palavras. E o que vocês creem? Aí alguém diz, eu creio em Deus. Ah, Deus? Mas Deus não existe. Olha a fala dele. Eu falei, ah, Deus, Deus. Mas Deus não existe. Olha aí. Deus não existe. Deus não existe. Existe Pai, Filho e Espírito Santo. Então, os três estão separados. Os três, cada um tem um sentimento, cada um tem um comportamento, cada um tem uma ação. eles não agem em conjunto. Eles não é aquilo que o hebraico nos traz, chamado de errade, né? A palavra errade, que ao mesmo tempo serve como o número um dos números hebraicos, né? O errade é o número um do hebraico. Mas o errade também revela Deus. Por quê? Porque a palavra errade quer dizer unidade composta. é uma unidade que é composta de três pessoas. É isso que é o entendimento. E aí ele vem dizendo que não existe o errade. Não existe a unidade composta. Não existe a unidade que é em três que pensam da mesma forma, atuam da mesma maneira, trabalham do mesmo jeito, pensam do mesmo jeito e estão em todos os lugares ao mesmo tempo do mesmo jeito. Não. Para ele, o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. Para ele, o Espírito Santo está na Terra. Um exemplo. Porque para ele, ele não acredita em nada disso. Ele não acredita em nada disso. Eu estou fazendo uma conjectura. Mas dentro da lógica dele, da ideologia dele, o Espírito Santo está aqui na Terra, mas o Espírito Santo está distinto sem saber o que o Pai e o Filho estão pensando. Você está conseguindo entender? O Espírito Santo está aqui na Terra distinto, sem saber o que o Pai e o Filho estão pensando. O Pai no trono central, o Filho assentado à direita. E aqui na Terra, um Espírito Santo que não sabe de nada do que está acontecendo. Até porque Deus não existe. Essa ideia do Espírito Santo saber o que o Pai e o Filho estão pensando e fazendo, só aconteceria se Deus existisse. Como Deus não existe, então o Espírito Santo é mais um que está aqui na Terra sem saber o que o Pai e o Filho estão pensando e fazendo lá na eternidade. Ou seja, o Espírito Santo passa a ser igual eu e você que não sabemos o que o Pai está fazendo no trono agora. O que o Filho está fazendo assentado à direita. Porque se não existe Deus, se não existe a unidade composta, então o Espírito Santo é um que está aqui na Terra que não sabe do que se passa no céu. Ou seja, o Espírito Santo é um igual a nós. Isso é a teoria deste homem. E aí, eu sei que tem pessoas que podem entrar dizendo, pastor, não fala da religião dos outros, não estou falando de religião, não estou falando de catolicismo, não estou tocando em igreja católica, em padres, em membros, em renovação carismática, em movimento, nenhum da igreja católica. Eu estou falando de Francisco, que não tem nada a ver com a igreja católica, é um caso à parte. Olha isso daqui, vou soltar. não escandalize-te-vi. não existe assim. Existem o Padre, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas. Não é uma ideia sobre a área. Verdade que foi escrita que as mulheres estão perplexas, assustadas, dizendo, meu Deus, eu estou ouvindo isso mesmo? Será que é verdade? Me belisca, me acorda! Olha isso aqui, isso daqui é um ovo. Um ovo. O que faz isso daqui ser um ovo? É a casca? Não. É a gema? Não. É a clara? Não. É os três juntos. Se esses três não estiverem juntos, isso não é um ovo. Se a casca estiver separada, é casca de ovo. Se a clara estiver separada, é clara de um ovo. Se a gema estiver separada, é gema de um ovo. Mas quando os três se ajuntam, se torna um ovo. Só existe um ovo porque existem os três componentes. A qualquer momento que você tirar qualquer um desses daqui, já não é mais um ovo. Você consegue compreender? Deu para entender? Aqui dentro tem a gema, depois vem a clara, depois vem a casca. Os três formam o ovo. E aí, eu e você ouvimos isso daqui. Escute! Tante volte, mas você acredita? Sim, sim. Em que acredita? Em Deus? Mas o que é Deus? Ah, Deus? Deus? Mas Deus não existe? Não sejam não sejam não sejam Deus assim. Não existe. Existem o Padre, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas. Não é uma ideia solaria. Esse Deus não existe. Como a Simônia Soraya está dizendo, esse homem pertence ao mal. Essa é a grande realidade. Ele pertence ao mal e ele trabalha fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas para levar essas pessoas a simplesmente acreditar em qualquer coisa. ao mesmo tempo que ele fala isso, ele recebe do presidente boliviano, do ex-presidente boliviano, um homem do mal também, a imagem da Pachamama, da Pachamama, da mãe natureza, que deve ser adorada e venerada. Então, a gente começa a ver, respondendo essa senhora que me mandou esse vídeo, eu acredito que o comentário das pessoas, eu não vou falar o nome da senhora, não vou falar o nome por questão de ética, as pessoas que estão aqui na Linha do Tempo já estão escrevendo o que realmente representa esse cidadão. Eu acho que a minha resposta para ti está indo embasada no comentário das pessoas que estão aqui na Linha do Tempo, que são comentários ricos, comentários de homens e mulheres que estão escrevendo aí exatamente e a senhora olhe com atenção o que está sendo escrito, veja com atenção o que as pessoas estão dizendo porque é a verdade, é a verdade. Volto a mostrar aqui o ovo, esse ovo, ele só é ovo porque ele está conjunto, está os três. Quando deixa ele estar os três, então já não é mais um ovo, é uma casca, é uma clara, é uma gema. E é isso. Gente, deixa eu pedir para você, deixa o like, chame todo mundo, vamos para cima. É isso aí, vocês estão escrevendo, eu quero glorificar Deus pela sua vida, obrigado pelo seu comentário, faça isso mesmo, para você ajudar, não somente essa senhora, mas outras pessoas também que têm dúvidas. Não é porque esse homem age dessa maneira, como vocês sabem, eu vou trazer uma live aqui só mostrando as blasfêmias blasfêmias desse homem, eu vou fazer uma live aqui, só mostrando as blasfêmias desse homem, para você ver a maldade que ele tem, e o caminho que ele está aplanando e preparando para o anti-machia. Ele pode não ser o falso profeta que vai andar do lado do anti-machia, e apresentar o anti-machia para a sociedade, mas o próximo que ele passar o bastão, já vai passar com as ideias montadas, semelhante a dele. Você pode ter certeza disso. Essa é a realidade. O único, o Papa verdadeiro que os católicos sabem que existiu foi João Paulo II. Quando João Paulo II morreu, entrou Youssef Ratzinger, que é o Bento XVI, e Bento XVI foi arrancado do trono pela máfia, pela maldade dos senhores do mundo, porque Bento era da linha conservadora, e o mundo precisa de um homem maligno e liberal. Então, colocaram Francisco lá para botar a bandeira colorida nas costas, para sair por aí fazendo aliança com o islamismo, para sair por aí dizendo isso, que Deus não existe, que a globalização é uma coisa boa, que enquanto os ricos não forem destruídos, a pobreza não será igualada com todos, e todo mundo vai viver bem. E aquele convenceiro todo, eu vou trazer uma live mostrando para você toda essa realidade, tá bom? Vamos lá. Deixa eu mostrar para você aqui, nós estamos com o terreno comprado, e nós precisamos fazer a escola para as nossas crianças. Vamos dar início à fundação da escola. Aqui, nós temos uma imagem muito triste, que essa imagem não pode se repetir, da escola caindo em cima das crianças, tá vendo? crianças sendo tiradas de baixo dos escombros, tá? Obrigado, Cristina Maciel, que o Eterno te abençoe em tudo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Lia Machado, Deus te abençoe, Deus te prospere, em nome de Jesus. E a todos vocês que estão ajudando, essa imagem aqui é de uma escola que caiu, tá? Em cima, tá? Em cima das crianças, né? E nós estamos nesta meta, buscando construir a nossa escola, é um terreno de 2.500 metros quadrados, nós vamos fazer a fundação da escola, a primeira remessa que nós temos que enviar para comprar a... para comprar o cimento, as pedras, a areia, vai ser no dia 25 agora. Então, tudo que vocês puder nos ajudar, nós ficamos agradecidos para que essas crianças possam ter o direito de estudar. possa ter o direito de ser alfabetizado, Nós estamos até então enfrentando dificuldade, as crianças não estão estudando. No dia das refeições, no dia de terça e também aos sábados, enquanto o almoço está sendo preparado, as crianças, elas estão fazendo como se fosse um aprendizado, né? Um aprendizado dentro da própria igreja, tá? Dentro da própria igreja, aprendendo sobre, repetindo as palavras, juntamente com as crianças que vão ali falando e eles vão repetindo. Mas nós, na realidade, precisamos realmente da escola construída até para que o propósito do almoço venha acontecer todos os dias e não somente às terças e aos sábados. Então, eu conto com a sua ajuda, com a sua contribuição. Nós estávamos com a imagem do terreno aqui agora e a imagem do terreno simplesmente desapareceu aqui. Eu vou mostrar para você as imagens da igreja, as crianças. Existem dois propósitos que nós fizemos na live ainda ontem com o pastor Giovanni e comentamos com vocês. Há duas coisas que nós não podemos abrir mão. É da refeição das crianças às terças e aos sábados e da fundação da escola. Esse é o nosso alvo. Eu peço a você que nos ajude nessa refeição de sábado que se aproxima e também para nós fazermos a fundação da escola. Pega um chofá para mim, minha esposa. Glória a Deus. Obrigado, viu? Você está pensando muito rápido, viu? É Deus na tua vida. Sabe? Então, nos ajude nesse desafio que nós estamos. Eu peço encarecidamente a todos em nome de Jesus que você possa estender suas mãos, que você possa enviar a partir de um real. Você que tem condições e está fora do Brasil e quer enviar através do Esther Únion, do Monegrã, através de uma casa de câmbio, que você possa nos ajudar em nome de Jesus a cumprirmos essa missão. A matar a fome dessas crianças, sabe? A somar na vida dessas pobres crianças que, como o pastor Gabriel mesmo comentou, na véspera de terça-feira, na madrugada de segunda, tem crianças que quatro horas da manhã, cinco da manhã, já vai para a porta da igreja e fica lá sentado, esperando o almoço que vai sair próximo ao meio-dia, sabe? Outra das vezes, no sábado, tem criança que vem de vilarejos e de regiões que dá aproximadamente quase dez quilômetros, trazendo nas costas um irmãozinho, uma irmãzinha, sabe? Porque é pequeno e não consegue andar sozinho a distância tamanha como essa. Olha as crianças levando comida para casa. essa refeição que foi feita foi terça passada e foi uma benção tão grande que todos conseguiram levar tapuero, prato de comida para casa e foi uma benção. Então, eu peço a você que nos ajude. Gente, se nós não praticarmos a generosidade, se nós vivermos pensando só em nós, nós estamos semelhante a esses bilionários e milionários do mundo que não pensam em ninguém, só pensam em benefício próprio e nós somos o povo de Deus. Nós somos diferentes. A nossa mente já foi renovada pelo poder do Evangelho e nós pedimos a você que faça isso, que nos ajude, que estenda as tuas mãos. Olha aí, cinco fardos de arroz de 25 quilos que dá o total de 125 quilos, quase 40 quilos de feijão, caixas de carne e de frango, tudo isso nós estamos servindo as crianças às terças e aos sábados. Eu quero contar com a sua ajuda, quero contar com a sua contribuição. você pode ter certeza do que eu vou te falar, a sua contribuição tem peso de vida eterna, a sua contribuição tem peso de eternidade, por quê? Porque isso aqui gera galardão, isso aqui gera recompensa na eternidade, na presença do Altíssimo Deus. Olha a alegria das crianças, olha isso. A alegria das crianças, a alegria das crianças, papai Claudinei está preocupado para resolver a vida das crianças. Essa é a música que as criancinhas estão cantando lá, papai Claudinei está preocupado em resolver a vida das crianças e nós estamos preocupados e não é somente eu, eu creio que você também está preocupado com a situação dessas crianças e é por isso que você ajuda, é por isso que você semeia, é por isso que você planta, porque na realidade você está fazendo pensando na generosidade que há dentro de ti. Então faça isso, vamos ajudar essas crianças, olha o tanto de crianças, gente, que nós estamos conseguindo matar a fome. Pensa, olha o tanto de criança e pare para pensar uma coisa, você acha que Deus está triste de você estar ajudando nessa obra? Você acha que Deus está triste de você estar plantando e semeando nesse projeto? Você acha que o Espírito Santo está triste por você estar enviando o seu dízimo, por você estar enviando a sua primícia, por você estar enviando a sua oferta, sabe? E nós sabemos que essas crianças estão, muitas dessas crianças estão adoentadas, muitas dessas crianças estão adoentadas, sabe? E com doenças terríveis, verme, doenças, essas manchas, essa cirida brava que sai na pele das crianças, tudo isso é da alimentação errada, é comendo rato, é comendo... carne de macaco, é comendo folha de quiabo refogada, comendo folha de milho refogada, folha de abóbora, sabe? Não tem cabimento, comendo ramas de folha de batata doce, então tudo isso tem gerado esse sofrimento. Obrigado, irmã Simone, Soraya, que o eterno recompense vocês abundantemente em nome de Jesus. Olha vocês que estão assistindo, a irmã Neuza observou algo aqui, olha a cabeça dessas crianças para você ver as manchas que tem na cabeça dessas crianças, isso daqui é princípio, olha lá, está vendo? Na cabeça das crianças, isso daqui é princípio daquela ferida brava que estava na cabeça do menino Felipe, essa é a realidade, está vendo? Olha lá, está vendo as feridas? Então, vamos ajudar essas crianças, eu sei que Deus estará honrando a vida de todos vocês que fizerem isso em o nome do Senhor Jesus, está bom? Olha essas imagens. Bom, nós vamos, de agora meio dia e meio em ponto, vamos para o toque do chofar, gente? Vamos lá, vamos para o toque do chofar e vamos fazer uma oração por Israel nesse momento? Vamos lá? Vamos fazer isso? Fazer uma oração por Israel, pedir a Deus que o abençoe, pedir a Deus que aquelas vítimas venham ser libertadas do cativeiro que está há muito tempo ali nesta situação, né? Vamos, vamos então fazer a oração e você que está aqui, pense bem nas crianças, nós estamos vivendo agora o período do Purim, né? O Purim, que é a festa em celebração ao grande livramento que Deus deu para Israel através do jejum da rainha Esther e do seu pai tio Mordechai, né? Que jejuaram por três dias e aconteceu o livramento, a forca que Amã tinha preparado para os judeus foi ele mesmo que foi enforcado na mesma e aí então os judeus fizeram uma festa com muitas luzes, pintando o rosto, celebrando e todos os anos se repete essa festa. Vamos ver se sai aqui a embocadura, vamos ver se está boa para sair o toque do chofá, vamos lá. Vamos para cima da oração? Vamos embora? Vamos clamar a Deus? Vamos clamar ao nosso Deus? Oremos por Israel e por todos aqueles que estão aprisionados no cativeiro. Oremos. Altíssimo Deus, na tua presença nós os curvamos em oração neste momento do toque do chofar no mundo inteiro, neste momento em que todos aqueles que exercem a misericórdia e a compaixão estão dobrando os joelhos e clamando pela nação de Israel, clamando pela paz dentro dos muros de Jerusalém. Aqueles que estão, meu Deus, te invocando no temor e na sinceridade para que tu venhas neste momento visitar os túneis do Hamas e da saúde para aqueles que estão sequestrados e dar o livramento da morte livrando das doenças incuráveis da debilidade da fraqueza livrando meu Deus do desespero da descansa que tu venha neste instante estender as tuas mãos e visitar a todos em nome de Jesus Senhor que haja paz dentro dos muros de Jerusalém que haja segurança para as crianças para os idosos para as famílias em nome do Senhor Jesus visite a todos neste instante manifesta do teu poder e da tua glória tira, meu Deus esses mais de 130 sequestrados desta situação de calamidade que eles venham ser devolvidos o mais rápido possível para as suas respectivas famílias em nome de Jesus para a glória do nosso Deus Amém e graças a Deus Aleluia que o Eterno venha entrar com a intervenção divina tirando essas crianças idosos pais de família mães de família pessoas que apenas querem viver que eles venham ser tirados arrancados pela mão de Deus de dentro daquele cativeiro como Deus arrancou o povo hebreu das garras de faraó como Deus arrancou os filhos de Israel das garras de Nabucodonosor como Deus tirou os filhos de Israel da terra da Babilônia como Deus protegeu a todos eles no deserto a caminho da terra santa que o Senhor venha tirar todos os mais de 130 sequestrados de dentro daqueles túneis em o nome do Senhor Jesus para a glória de Deus em nome de Jesus Baruch Hashem graças a Deus por essa oportunidade por esse momento sublime na presença do Criador Deus abençoe você que orou que apresentou pode ter certeza que Deus já está trabalhando na sua vida e na vida da sua família eu vou concluir eu quero concluir com vocês lembrando mais uma vez antes de terminarmos antes tem pessoas escrevendo de 2020 para cá você pode compartilhar essa live com pessoas essa live ficou muito importante informações precisas passa para frente essa live envia para outras pessoas tenho certeza que Deus estará te honrando e te abençoando muito passa para frente em nome de Jesus eu peço a vocês que estão nos acompanhando se inscreva no canal ative o sino das notificações vamos caminhar juntos vamos caminhar juntos hoje eu quero estar no horário da noite com uma live de perguntas e respostas hoje à noite no horário das 8 horas da noite uma live de perguntas e respostas você quer dar graça e paz para o povo? quer? diga graça e paz graça e paz e esse controle aqui você está assistindo três palavrinhas? ah eita vai lá vai aleluia vai lá depois o papai te dá bala tá? vai lá gente nós vamos concluir nós vamos concluir e no horário das 8 horas da noite eu vou estar com vocês numa live de perguntas e respostas eu quero que vocês preparem as perguntas a última live que nós fizemos foi uma maravilha passou uma hora assim que a gente nem percebe nós nem percebemos e hoje no horário das 8 horas da noite nós vamos estar juntos se prepara aí se organiza pra gente estar junto prepara a sua pergunta Deus vai estar honrando poderosamente obrigado Simone Soraya obrigado Elisângela que o eterno te cubra de bênçãos em nome de Jesus Naldinha Macario que o eterno te abençoe que o eterno prospere a todos vocês que estão enviando aí o super chat super sticker obrigado todas essas doações essas ofertas serão revertidas para o almoço de sábado e também o valor que nós vamos estar enviando para as nossas crianças terem a escola né a Neuza aqui vai ser meia noite vou ver se consigo assistir Deus abençoe irmã Neuza obrigado por tudo viu eu imagino é um fuso horário bem difícil né diferente mas eu creio que vai ser bem se não der pra assistir no horário da noite amanhã nas primeiras horas da manhã assista que vai ser uma live de muitas orientações e instruções espirituais tá bom gente vamos concluir vamos finalizar só lembrando você que no horário das oito da noite eu volto meia noite temos a live com a minha esposa no canal Valkyrie Oliveira MME o pastor Antônio César eu vou falar com ele pra ver se ele consegue fazer a live um pouquinho mais cedo às sete da noite tá ou um pouquinho mais tarde às nove da noite vou começar com ele e aí ele vai publicar lá no canal Milagres Extraordinários Europa porque eu estou devendo essa live de perguntas pra vocês e já faz dias que está atrasado as lives de perguntas e respostas então nós vamos estar com vocês e eu vou falar com o pastor César e aí no canal Milagres Extraordinários ele vai fazer a postagem ou pra sete da noite ou para as nove horas da noite tá bom? Deus abençoe a todos abra sua mão que o eterno te abençoe e te guarde que o eterno faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti que o eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê paz tanto hoje amanhã e eternamente em nome de Jesus e você que crê você que concorda com essa oração escreva amém e graças a Deus Baruch Hashem graças a Deus por esse privilégio por essa oportunidade de estarmos aqui juntos na mesma fé tá bom? Deus abençoe obrigado você que está se comprometendo em estar nos ajudando inclusive eu acabei de receber uma mensagem aqui olha do Banco do Bradesco olha do Banco do Bradesco pessoas já ajudando né? obrigado obrigado mesmo ó pessoas que nos ajudaram na Caixa na Caixa Econômica eu vou falar alguns nomes aqui ó Josefa Maria Genilso Mendes também Arnaldo Alves Carlos Roberto dos Santos também Vanessa Regina Facnetti Deus te abençoe vamos ver quem mais aqui deixa eu ver Igreja Evangélica Assembleia de Deus Visão Bíblica obrigado pastor que o Eterno te abençoe em tudo juntamente com a família né? muito obrigado tem pessoas aí de outras igrejas também nos ajudando pastores homens de Deus pessoas que reconhecem o trabalho que não é um trabalho meu não é um trabalho do pastor Giovanni isso aqui é um trabalho nosso é Deus confiando em nós não é mesmo? Deus abençoe também Adair Alves de Araújo obrigado outra pessoa que ajudou aqui também é Adriele de Jesus Freitas obrigado muito obrigado viu? obrigado a todos vocês nós estamos aqui aguardando a sua ajuda para que nós possamos enviar as refeições das crianças e também no dia 25 enviarmos o valor para a fundação da nossa escola tá bom? Deus abençoe beijo na sua alma e vamos pra cima em nome de Jesus Deus te guarde e vamos lá